A história do sushi O sushi é um prato de origem chinesa, porém foi difundido no Japão. O prato é constituído de arroz temperado com vinagre e açúcar e recheado com peixe, frutos do mar, vegetais, frutas ou ovos. Sua origem se deu de forma ocasional. Na verdade, inicialmente o sushi era apenas um método de conservação da carne do peixe, onde o arroz era cozido e em seu interior eram colocados pedaços de peixe sal. Assim o peixe fermentava por meses e só ele era comido, diferentemente do sushi como conhecemos, o qual não se baseia apenas na carne de peixe. O método de fabricação do sushi chegou ao Japão há 2 mil anos atrás, onde o prato foi muito difundido, chegando a ser uma identidade cultural do país. Nós estamos aqui na Clínica Conceito de Foz do Iguaçu. Doutora Ellen, todas as visitas que a gente vem fazendo, vem conversando a respeito de tratamentos dentários, tudo acaba num resultado só. Sorriso. Ele é muito importante, né? Ele é importante porque você pode estar até um pouquinho acima do peso, estar com o cabelo assim mais ou menos, mas quando você sorri, teu sorriso é um sorriso bonito, saudável, tua autoestima vai lá pra cima, não é assim? Nossa, e contagia, né? Contagia quem está em volta de você e todo o seu dia faz diferença. E nós da Clínica Conceito está aqui se dedicando para deixar o teu sorriso mais bonito, mais saudável. Pessoal, pode vir, sabe? Nós vamos estar te esperando e com esse carinho e com essa receptividade que é peculiar aqui da Clínica Conceito, mas nós estamos juntos nessa porque é um pessoal de primeira qualidade. Vem aí! Vem logo! Pessoal, eu ia flambar, mas essa cachaça aqui está muito doce, ela não vai pegar fogo. Mas eu não fico sem essa cachaça. Ei, Leica! Deixa evaporar um pouco esses sabores. Alho, cachaça, sobrecoxa. Olha que maravilha, rapaz! Vou deixar evaporar um pouco. Daí, daqui a 5 minutos nós vamos entrar com abacaxi e com caldo de carne. E Zé Felipe, está feita a confusão. Bem rapidinho. Olha esse douradinho. E agora nós entramos com... O caldo e com aquele meio abacaxi. E agora, abaixa o fogo e tampa. E agora é só esperar essa maravilha, dá uns 5, 10 minutos. Vocês vão ver como vai ficar lindo e delicioso. Olha, essa sobrecoxa aqui... Aliás... Essas... Vou colocar aqui... Abacaxi, ó... O abacaxi, ele dá toda uma encorpada no nosso molho. Olha que delícia! O nosso desejo é não faltar comida, nem bebida, ninguém. Mas o desejo principal é que vocês, e como nós, comamos algo saudável, nutritivo, para a gente sempre ter saúde, legal? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. A receita vem a seguir, mas pode fazer mais ou menos 50 minutos, 1 hora, para você fazer com calma e com carinho. Obrigado aí e tudo de bom! A receita vem a seguir, mas pode fazer com calma e com calma e com calma e com calma. A receita vem a seguir também. com aсть! E aí 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 Programa Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Tilapias Copacol Produtos com qualidade e sabor Para toda a família Mofatão, o super do coração Neva Westside Cancele Tchau Tchau